Aqui tem muito debate, muita discussão e a gente começa pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de abertura da 77ª Assembleia Geral da ONU, que acontece na sede da organização em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O chefe do executivo destacou a retomada da economia brasileira e exaltou também a extinção do que ele chama de corrupção sistêmica. O atual candidato à reeleição à presidência da República foi o primeiro a discursar, seguindo a tradição dos anos anteriores, para mais de 100 líderes de governos. Ao falar sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, Bolsonaro afirmou que dois terços do território nacional seguem com a vegetação nativa intacta e disse que a preservação real da Amazônia diverge do que é mostrado pela grande mídia nacional e também internacional. Na Amazônia brasileira, a área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado por alguns jornais. É o que explica o presidente da República. Nós vamos lançar a nossa enquete de hoje justamente sobre a floresta amazônica, porque eu quero entender um pouco da nossa audiência, se vocês estão satisfeitos com o atual nível de preservação que há na floresta amazônica aqui no nosso país. Sim ou não, vai lá no jovempan.com.br, vota, participa. A gente já está somando mais de 150 votos aí nesses primeiros minutos de programa. Então, dá lá a sua opinião por enquanto, 70 a 30, para quem está satisfeito com esse atual nível de preservação. Nós vamos ouvir o que o presidente da República falou agora sobre combate à corrupção. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Muito bem, esse é o primeiro trecho sobre corrupção que nós assistimos aqui no 3 em 1 a respeito do que disse o presidente da República hoje, pela manhã, durante o discurso na ONU. Constantino, Cristina Grêmio, Fábio Piperno e Jorge Serrão, ótima tarde a vocês. Eu vou dividir em alguns trechos, vamos por partes, para a gente poder comentar e analisar todo esse discurso. Eu começo por você, Cris, justamente nesse ponto específico de corrupção que foi abordado pelo presidente da República, uma clara direta ao seu oponente Lula. Oi, Paulo, boa tarde para você, colegas de bancada, nossa audiência. Uma certeira, claro, no Lula, adversário maior aqui nas eleições esse ano, mas, de novo, relembrando para os distraídos no exterior, na verdade, os distraídos não, aqueles doutrinados pela imprensa de esquerda que reproduz mentiras lá fora para difamar o nosso país, relembrando que o Brasil extirpou, sim, uma chaga que havia implantada no Estado brasileiro, que foi essa corrupção, o presidente chama de sistêmica. Foi, sim, algo que foi transformado quase que em programa de Estado, não mais de governo, já que estava entranhado em todas as instâncias públicas e foi, inclusive, exportada para o exterior a nossa corrupção via empréstimos do BNDES que nunca foram pagos. Eu achei bem importante lembrar especificamente o caso da Petrobras, porque a Petrobras pagou para os acionistas americanos que se sentiram prejudicados e foram para a justiça exigir reparos por esses prejuízos, a Petrobras pagou muito dinheiro, nós pagamos, né? Além de termos sido saqueados pelos governos corruptos do PT, nós tivemos que pagar os prejuízos que os governos corruptos do PT geraram ao acionista americano que acreditou na Petrobras como empresa, comprou ações da Petrobras e depois viu essas ações corroerem no meio da corrupção. Então, o que os americanos fizeram está correto, o que a justiça americana fez em relação a condenar a Petrobras e o Brasil a pagar aos americanos está correto, errado estão os brasileiros que ficam aplaudindo corrupto só porque ele foi descondenado numa manobra do judiciário. E achei bem importante também ele lembrar que esse governo que provocou essa corrupção sistêmica, quer dizer, o representante maior deste governo, sem citar nomes, mas todo mundo sabe, foi condenado em três instâncias do judiciário, porque também lá fora, a gente sabe, inclusive dentro da própria ONU, existe os comparsas fazendo, dando a entender, fazendo propaganda e dizendo mentiras, por exemplo, como a de que o ex-presidente Lula foi inocentado, o que não é verdade. Muito bem. Constantino, o New York Times, jornal que eu sei que você acompanha bastante, diz que o presidente da República segue a cartilha do ex-presidente americano Donald Trump. Como é que você vê essa afirmação do jornal americano? É um elogio, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pior seria se ele seguisse os partos de Joe Biden, né? Agora, vamos lá, né? O presidente Bolsonaro fez um discurso muito bom, muito importante, e ele ressaltou esses pontos-chave, entre eles a questão da mudança ética, né? Na gestão hoje em curso. Vamos lembrar que o ex-presidiário Lula espalha por aí as fake news com a quiescência, com a publicidade de boa parte da mídia, né? Militante, de que ele foi inocentado na ONU, em duas instâncias, e no Brasil. Bom, a ONU não tem jurisdição no Brasil e não inocentou Lula coisa alguma. Então, é muito simbólico que o presidente Bolsonaro use a ONU para lembrar que Lula, de maneira indireta, né? Sem citar-lo, foi condenado em três instâncias na justiça brasileira, por corrupção. Depois houve um malabarismo que o soltou e o tornou elegível, um malabarismo supremo de seus companheiros, por ele, indicados. Agora, é mais curioso ainda, Paula, que eu fui verificar nessa mídia militante o que eles estavam dizendo em relação ao discurso. E assim que eu abri lá o G1, por exemplo, né? Veja o que é verdade, o que é mentira no discurso do Bolsonaro. A primeira coisa diz respeito à corrupção e diz que é fake news, que é mentira, mentira, porque muitos outros dizem assim, não é bem assim. Nesse dizer assim, fake, né? Não houve fim da corrupção sistêmica no Brasil. E aí menciona o caso, por exemplo, da investigação a respeito do ex-ministro Ricardo Salles em relação a madeireiras e exploração ilegal na floresta amazônica. Pelo amor de Deus, isso é desinformação. Isso é fazer o papel de sonso, de cínico, de hipócrita. Fingir que não entende o que é o mensalão, o petrolão, o que é o comando de um... todo um esquema de corrupção comandado desde dentro do Palácio do Planalto para um projeto de poder, com seus compassas e cúmplices todos ali em empreiteiras e na política, com o que está acontecendo há quatro anos no Brasil, que pode ter uma ou outra denúncia investigada aqui e acolá, sem nenhuma prova ainda, sem nenhuma evidência robusta. Inclusive muitos desses casos já foram arquivados. Para comparar isso com um processo sistêmico instalado pelo próprio governo federal, na época do Lula, isso aí vai à distância entre jornalismo sério e militância de cumplicidade com o ladrão. Piperno, o presidente da República, enaltece a situação econômica brasileira. Como é que você vê? Boa tarde, Paulo. Os colegas da nossa audiência, é uma boa piada, né? Bom, primeiro que ele fez de novo um outro discurso pífio, patético. Dava a impressão de que ele estava lá se comunicando com o pessoal do Cercadinho ou da live de quinta-feira. Mais uma manifestação paroquial de alguém que não tem absolutamente nada a dizer e a mostrar ao mundo. Os exos do governo dele são muito escassos, tem muito pouco a mostrar. Então fica nesse negócio, ataca o antecessor, fala a história lá da Petrobras, aponta a corrupção no passado, diz que agora tudo melhorou, e usa o púlpito da ONU para exatamente fazer campanha eleitoral, que é tudo que ele tem feito há muito tempo. Então, é óbvio que é um discurso que mundo afora novamente desperta muito deboche, como foi aquele do ano passado, né? Aquela coisa impressionantemente ruim que virou motivo de chacota. Aliás, a imagem mais marcante daquela passagem dele por Nova York, as duas, por sinal. Primeiro, ele tomando uma lá do Boris Johnson. Olha, eu tomei a vacina, então tomei duas doses da Pfizer e é uma boa vacina. Quando o Bolsonaro aparece lá sem ter tomado vacina alguma, segundo ele, sentado lá, comendo um pedaço de pizza na rua, achando que, nossa, isso é o máximo, dá a impressão de que eu sou um presidente popular, que me contento com gastos espartanos, e a gente sabe que as coisas não são bem assim. Mas deixando isso de lado, foi mais uma oportunidade perdida de dizer alguma coisa relevante, né? de tentar mostrar, enfim, um Brasil que tem possibilidade, sim, um país bastante atraente, um país que pode trazer muito mais, atrair muito mais investimentos, um país que pode voltar a se relacionar com o primeiro mundo, né? Com o mundo, de fato, desenvolvido, coisa que nos últimos tempos tem ficado um pouco à margem. Mas, de qualquer forma, Paulo, também não foi nada além do que eu imaginasse, nada que surpreendesse. O Serrão, perdão, o seu destaque a respeito desse discurso de hoje, por favor. Saudações, meus amigos, meus amados reitas. Foi bem tranquilo o discurso do presidente Bolsonaro. Eu até chamaria o VAR, né? Já que a gente pode ter essa possibilidade. O presidente lembrou lá, quando ele atacou a questão da corrupção, de que o Brasil foi obrigado até a indenizar os investidores estrangeiros. Pois é, Bolsonaro, vou chamar o VAR para o senhor para lembrar que, até hoje, os investidores aqui nacionais não tiveram seus prejuízos ressarcidos. E caberia ao seu governo, caberia a Petrobras ressarcir os investidores brasileiros a exemplo do acordo que foi feito em Nova Iorque, na Bolsa de Nova Iorque. Então, isso é um pontinho. Outro pontinho. Quando você fala da questão da corrupção, Bolsonaro acerta. Ele diz claramente que houve aí o fim da corrupção sistêmica. Só que isso tem que ser mais bem explicado. A corrupção sistêmica acabou? Eu sempre digo que isso é impossível num país dominado pela cleptocracia. O que acabou? O que acabou é um presidente da República comandando a corrupção. Isso não tem no Brasil. Pode criticar o Bolsonaro por qualquer coisa, qualquer defeito que ele tenha, mas ele não é líder de processo de corrupção. Agora, entre dizer que a corrupção acabou, não acabou, porque o Estado brasileiro é corrupto. O brasileiro, o empresariado, a ala política, a juristocracia brasileira é corrupta. Tem traços fortes, culturais, endêmicos de corrupção. Então, vamos devagar também nesse ponto, mas é um ponto do aprimoramento. E o bom é que o Brasil está na primavera brasileira. O povo acordou. O povo hoje sabe quem é sério, quem é honesto e quem não é. E esse povo vai para uma eleição tendo a certeza do que tem que ser feito. Essa é a novidade. E se vai ganhar ou não a eleição, esse é outro ponto. Agora, a população brasileira sabe que o Brasil tem que mudar, o Brasil tem que melhorar, tem que buscar investimentos sérios, o Brasil tem que se tornar um país capitalista, de verdade, e não essa picaretagem que nós temos hoje para que a gente possa evoluir. Agora, a gente precisa da ajuda dessa, o Brasil precisa ter uma elite que ele não tem. Ele tem uma oligarquia que continua usurpando o Estado brasileiro. a hora que a gente conseguir mudar essa mentalidade e estamos caminhando para isso, aí vamos crescer e desenvolver com segurança. Tem um outro trecho do discurso de hoje do presidente da República a respeito de liberdade religiosa. A gente vai assistir agora. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Muito bem, Constantino, essa fala foi uma fala importante principalmente para aquele público que preza pelo tema de liberdade, né? Muito importante. O presidente mencionou o caso da Nicarágua que é um drama, né? A ditadura, a companheira do Lula vem perseguindo cristãos e ele oferece então asilo, refúgio a todos que quiserem. E o caso da Venezuela que é dramático a própria ONU já denunciou várias vezes novamente regime companheiro do Lula apoiado por Lula em vídeo Nicolás Maduro Chaves que vem matando perseguindo prendendo dissidentes políticos então recebe o Brasil vários venezuelanos desesperados famintos isso sim é fome ao contrário dos números que toda a militância joga aí como se fosse verdadeiro 33 milhões de famintos no Brasil isso tudo é balela já na Venezuela sim é fome verdadeira acabaram os cachorros acabaram os gatos os cavalos comeram tudo e eles chegam 15 quilos mais madres buscando desesperadamente algum abrigo no Brasil e a operação acolhida do governo os recebe então é um drama e divide muito bem o Lula por exemplo que apoia esses regimes chegou a falar qual o problema do Daniel Ortega ficar tanto tempo no poder a Angela Merkel também ficou então o Lula apoia esses regimes não consegue fazer uma crítica a Maduro a Ortega e o Bolsonaro querendo destacar com clareza moral que ele defende a liberdade e não o socialismo chama atenção também Paulo que ele mencionou a questão o Piperno dizia aí que há discurso importante para o mundo logo na abertura o presidente fez uma outra distinção muito relevante entre quem entrega resultados concretos e cuida de casa e aquele que quer visão estética de mundo discurso para a plateia para a ONU vamos falar de problemas globais vamos falar de salvar o planeta isso é coisa epitérrica o presidente falou o seguinte nós temos que fazer o dever de casa então nesse caso é mais um exemplo de que ele está alfinetando a hipocrisia dessa turma toda que gosta de ir para a ONU para falar de salvar o planeta enquanto que não liga para o ser humano de carne e osso que está sendo perseguido ali do lado então acho que foi uma sacada muito importante também do presidente Piperno você gosta de participar de seminários internacionais olha Paulo eu observo acompanho e inclusive eu frequento algumas coisas alguns institutos de vez em quando quando tem oportunidade quando tem o tempo acho que ele faz um belíssimo trabalho em relação a isso é o Instituto Fernando Henrique Cardoso já fui lá várias vezes muito bem recebido sempre atraíram desde sempre grandes intelectuais grandes pensadores líderes políticos conheci lá vários ex-presidentes de alguns países principalmente aqui da América Latina mas veja Paulo não se trata só de vender uma visão estética até porque esse negócio de chegar lá na ONU encher o peito e começar a disparar um monte de um monte de bravatas eu me lembro que a Dilma fez a Dilma chegou lá em 2011 naquela época o Brasil o país da moda saindo em capas de revistas por aí e tal desemprego muito baixo no ano anterior o Brasil tinha crescido 7,6% olha só coisa admirável e tal e a Dilma não o Brasil é um exemplo para o mundo porque aqui no nosso país quase não tem desemprego enfim a economia crescendo e tal bom de 2013 para frente a gente viu exatamente o que aconteceu então é claro que lá você eu acho que o governante minimamente responsável ele vai lá exatamente com outros objetivos e não de fazer campanha eleitoral né ele pode discutir ideias enfim concordar discordar essa história por exemplo de falar dos padres infinicaragüenses tem de quando aqui no Brasil algum tipo de perseguição religiosa ah mas no país tal que tem um governo de esquerda os padres são perseguidos isso é lamentável isso é realmente uma chaga mas assim o que o Brasil tem a ver com esse tipo de perseguição muito pelo contrário o Brasil sempre foi muito receptivo a religiosos de outros países e vai continuar sendo isso aí inclusive independe de ação de governo então veja acho que perdeu as oportunidades agora e também bravatear que não tem corrupção alto lá a gente viu recentemente ministério da educação coisas que aconteceram aí em outras instituições e mais recomendo inclusive postei sobre isso hoje e já disse aqui alguns dias o livro o negócio do Jair da Juliana Dalpiva vale a leitura você falou alguma coisa Cris eu disse que a gente não pode ficar querendo que o presidente vá para o exterior e dizer falar que há corrupção quando ainda há investigação sem uma única prova apresentada ele ir lá para dar vazão para as loucuras para as insanidades do senhor Randolfe Rodrigues e companhia limitada é um pouco demais e eu acho que dizer que um governante responsável não vai na ONU para fazer campanha eleitoral quando a ONU se porta como partido de oposição ao Brasil dando aval para corrupto para ex-corrupto brasileiro que foi condenado em três instâncias vir com historinha de direitos humanos de blá 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 para fornecer narrativa para ele vir aqui dentro mentir e espalhar via mídia internacional que ele foi inocentado tudo isso aí que a gente não precisa ficar repetindo é demais assim e também é Piperno você dizer que é bravata quando o presidente vai lá e expõe números reais da nossa economia que você acha pouco porque realmente tem gente que torce contra o Brasil e não fica feliz quando o Brasil está em processo de recuação o Brasil cresceu menos que a média mundial não eu estou só acrescentando que eu não chamaria de bravata os fatos reais que foram apresentados por um presidente eleito pela população brasileira e eleito para combater a corrupção também porque essa era uma das bandeiras de Bolsonaro em 2018 que foi acolhida sim pela população de forma massiva não chamaria de bravatas todos aqueles todos aqueles números que ele deu ali da Petrobras relembrando inclusive prejuízos causados aos investidores americanos não chamaria de bravatas o que ele apresentou em relação a covid em relação a vacinação para provar que bravata é o que contaram fora do Brasil e contaram aqui dentro também que o governo brasileiro não comprou vacina comprou e comprou muita e vacinou-se quem quis quem não quis não vacinou-se porque este governo defende a liberdade e foi eleito também para isso os eleitores de Bolsonaro prezam pela liberdade e não pela tirania que uma outra parte da população aplaude e em relação a essa questão religiosa especificamente fechar os olhos para o que vem acontecendo na Nicarágua que Lula aplaude como se aquilo não fosse para ser combatido no mundo inteiro e dizer que nós não temos preconceito religioso no Brasil quando a sua esquerda Piperno está fazendo o que faz com a primeira dama Michele Bolsonaro quando a atual esposa de Lula está fazendo o que faz debochar da religiosidade da primeira dama apenas porque ela quer um lugar de Michele Bolsonaro eu acho isso sim eu acho bravata demais Serrão nós estamos a 12 dias da eleição do primeiro turno o que que muda eleitoralmente com esse discurso olha com esse discurso garanto para você que não muda nada esse discurso o presidente Bolsonaro está cumprindo a rotina dele de chefe de estado e esse negócio de dizer toda hora em tudo o Bolsonaro está fazendo campanha vamos lá então vamos voltar lá atrás chamo o VAR lá atrás a oposição a Bolsonaro está fazendo campanha a ele desde o dia que lhe enfiaram uma faca na barriga perderam a eleição e continuam fazendo campanha contra Bolsonaro podem perder a eleição de novo e vão continuar fazendo campanha contra Bolsonaro e contra o Brasil é isso que a maioria do povo brasileiro percebeu nós não temos uma oposição que está querendo construir nada isso está sendo dado lamentável dessa disputa eleitoral desse ano qual é a proposta hoje os arautos econômicos a turma do mecanismo econômico que ganhou muito dinheiro na era petralha veio fazer o discursinho não que se o Lula ganhar vai ser muito bom que a China vai vir investir pesadamente no Brasil se o Lula ganhar meus amigos vamos parar de palhaçada a China virá investir aqui de qualquer maneira como ela já está investindo porque o Brasil é o lugar do mundo para os investimentos então não é porque um ou outro vai ganhar que vai definir essa questão agora o que nós temos que ficar de olho é o Brasil a economia brasileira tem que voltar a crescer com consistência e eu repito estou batendo isso todo dia isso vai acontecer a hora que nós tivermos o discurso político nessa direção enquanto a política estiver jogando contra a economia e o povo brasileiro a sabotagem vai permanecer e a galinha vai continuar batendo asa e não decolando é isso Constantino você acha que o presidente da república com essas falas de hoje consegue chegar num eleitorado que não é dele? eu não sei se ele consegue não sei se é um intuito ali é prestar contas ali é alfinetar os hipócritas do mundo todo ali é mostrar o Brasil real contra toda essa narrativa pipérrica falsa da imprensa brasileira e estrangeira porque não pensem quando fala a imprensa mundial falou do vexame não é a imprensa mundial é a CNN o Guardian quer dizer são as Globos e Folha de São Paulo lá do mundo afora tudo uma grande patota de esquerda e não tem jeito a esquerda detesta quem fala em pátria liberdade família e vida porque esse foi o recado do presidente mostrando que o Brasil é uma potência de produção alimentar com energia limpa com preservação de floresta são dados da realidade e a turma que vive da estética da narrativa detesta isso então o presidente foi lá fazer colocar os pingos nos is fazer justiça ao Brasil que é tão difamado lá fora por grupos de interesse e por militantes antipatriotas do próprio Brasil agora quando a Cris mencionou a sua esquerda Piperno eu fiquei até com pena do Ciro Gomes coitado porque o Piperno sempre se disse um defensor do Ciro Gomes e não do Lula mas está aparecendo nessa eleição que a coisa deu uma mudada o Ciro Gomes não só fala que o Lula é ladrão e PT se bobear vai meter a mão na tua carteira como ele citou no SBT esquerda caviar eu nem vou cobrar royalties nem nada não pode mencionar o best seller que eu fico até agradecido mas ele mencionou esquerda caviar para se referir a essa esquerda da visão estética de mundo que fica falando de violência e detona a polícia e vai lá depois gerar uma carreirinha de cocaína Ciro Gomes Ciro Gomes com um discurso bolsonarista quem te viu quem te vê é por isso que você está pulando desse barco o Piperno não se trata de pular de barco eu acho que assim o Ciro Gomes ele até perguntei isso para ele aqui no pânico sobre os rumos da campanha dele que eu disse para ele que eu achava que tinha cometido um monte de erros veja o Ciro Gomes teve 12.4% na última eleição atualmente as pesquisas apontam para ele e aliás acertaram na época davam a ele 11, 12, 13 e tal acertaram na mosca dessa vez estão apontando para ele 7, 7,5% então eu não acho que ele tenha propriamente evoluído crescido e não acho que ele tenha alargado aí a base eleitoral dele muito pelo contrário aponta a gente ver e ouvir vozes do PDT que já realmente apontam aí para uma nova canoa então quando aliás foi muito generoso o Constantino não querer cobrar a royalties dele porque quando ele fala em esquerda caviar eu vou contar o negócio Constantino o caviar deve estar muito barato mesmo porque a parte da esquerda que não vai com ele é muito maior do que aquela que se mantém fiel então veja é óbvio que ele está fazendo um discurso estratégico olha eu já ouvi de gente boa que o Ciro Gomes talvez prevendo aí que ou Lula ou enfim o Bolsonaro um deles acaba politicamente agora o outro só vai quem sabe até 2026 e aí quem sabe ele já estaria querendo se reposicionar eu acho muito cedo para isso mas também em política eu não descarto nada agora vamos chamar o VAR aqui só posso te pedir um minuto nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil são 5 horas e 26 minutos essa parte grande da esquerda que parece aí que vai com o Ciro Gomes parece que é uma esquerda que está se corrompendo ou que está apostando no projeto corrupto que deu errado no passado que o Ciro Gomes está claramente contra esse projeto quando ele bate na tal esquerda caviar ele também está batendo na esquerda corrupta então quem não está com o Ciro parece que está com a outra parte corrupta da esquerda essa é uma leitura que é possível de ser feita e Ciro vai até nesses últimos 12 dias de campanha ele vai bater muito no candidato do PT muito mais até que o próprio Jair Bolsonaro porque o Ciro sabe que a luta como o Piperno lembrou bem a luta é pela sobrevivência nesse campo da esquerda e o Ciro sabe acredita e avalia que ele pode ter até mais vida útil do que Lula de agora em diante quer falar sobre o Ciro Cris por favor eu acho que o Ciro agora ele está numa enrascada porque ele perdeu os lulistas que eventualmente estavam considerando não votar em Lula porque não aprovam realmente toda a corrupção cometida pelo PT mas não querem Bolsonaro por algum motivo e aí iriam de Ciro e depois no segundo turno colocam o rabinho entre as pernas e vão com o bandido mesmo porque afinal de contas é muito feio votar num presidente que fala umas bobagens de vez em quando mas que não é corrupto e é mais bonitinho fingir na história que acredita na historinha do inocente inocentado pelos amigos do STF mas eu acho que o Ciro vai entrar na maior encruzilhada mesmo quando for para o segundo turno porque ou ele foge para Paris de novo e coloca a cabeça num buraco igual a Vestruz ou vai ter que assumir para que lado ele vai e se ele for para o lado de Lula desiste não tem mais espaço nem para a Câmara de Vereadores em lugar nenhum se ele vier para o lado de Bolsonaro que é o que ele também critica desde o primeiro dia de governo de novo fim de carreira então não estou entendendo muito bem para onde que Ciro pretende ir porque só ele acredita que ele consegue chegar no segundo turno Constantino essa estratégia do Ciro eu queria entender um pouco melhor não sei como é que você enxerga ela porque ele está tentando tirar voto de quem com esse discurso eu não sei se há uma grande estratégia brilhante ali não viu Paulo eu questionaria essa premissa eu acho que ele ele está tentando ocupar um espaço ali de equidistância entre os extremos que é uma coisa que muitos venderam como desejável no Brasil muitos da imprensa e talvez ele tenha acreditado nisso o problema em si é a polarização e aí criaram falsa equivalência entre os dois extremos como se houvesse essa igualdade não há um comandou um projeto corrupto defende estado para tudo modelo fracassado modelo venezuelano da Nicarágua e por aí vai e o outro defende liberdade democracia e privatizações e reformas liberais então não dá para comparar agora até pseudo liberais embarcaram nessa o tweet do João Amoedo do Partido Novo hoje parece coisa de Ciro Gomes e descambando mais ainda para o lado do Lula dizendo assim felizmente segundo as pesquisas o cara não só acredita nas pesquisas que já é uma coisa um tanto pipérica no meio liberal ninguém sério acredita nisso como de segundo as pesquisas foi o último discurso do Bolsonaro na ONU felizmente quer dizer um pseudo liberal comemorando que o Lula seja melhor do que o Bolsonaro ele prefere o Guido Mantega do que o Paulo Guedes ele prefere o modelo de Argentina e estatais com prejuízo e tudo do que esse modelo do Tarsís do ministro Adolfo Saxida e companhia quer dizer isso não é liberal nem aqui nem na China isso é vermelhinho ainda que alaranjado então de novo muita gente está saindo da toca o Ciro Gomes eu acho que ele ligou a metralhadora giratória dele ele está com a verborragia típica dele atacando tudo e todos ele denunciou o discurso hoje também do Bolsonaro chamou de um monte de coisa lá os adjetivos que ele adora usar então ele está atacando todo mundo eu acho que ele ligou o Danes muito bem nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham são 5 horas e 31 minutos a gente está repercutindo um pouco do discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã em Nova Iorque na Assembleia da Organização das Nações Unidas Viperno eu observei que você estava rindo enquanto o Constantino falava eu queria saber por quê foi um grande momento de humor do programa principalmente enfim daqui a pouco eu acho que enfim talvez o Constantino mande cunhar aí algum algum meme com o João Amoedo segurando a foice o martelo acho que está próximo acho que está caminhando para isso porque o Henrique Meirelles parece que já foi o Amoedo é o próximo e mais um monte então é claro que vários liberais lúcidos não querem saber dessa coisa que está aí e não é um dois três são muitos é só a gente pegar os jornais os veículos de economia a gente vê uma peica deles agora em relação a estratégia do Ciro claro que ela é uma estratégia ao que tudo indica fadada mais uma vez ao fracasso eu disse no começo da campanha que o Ciro tinha como estratégia tentar se aproximar de um eleitorado de um centro conservador moderado e tal e é por isso que desde aquele momento ele também se colocava como um dos antipetistas dessa campanha só que a estratégia dele acabou sendo frustrada ele não conseguiu atrair esse público e ainda por cima ao que tudo indica perde uma parte do eleitorado da esquerda que ele tinha então eu acho que a tendência até o dia 2 é acabar desidratando ainda mais e olha não ficaria surpreso se ele ficasse inclusive atrás da Simone Tebet Serrão você ficaria surpreso com isso? Não não ficaria também não a Simone Tebet ela está tendo um crescimento numa parte do eleitorado feminino que não quer votar em nenhum dos dois candidatos então aquela previsão que o Piperro fez aqui e ela é bastante correta a Simone Tebet pode entrar para a história como a filiada a candidata dentro do MDB mais votada da história do próprio partido vai ganhar de todos que disputaram a presidência pelo partido essa é uma probabilidade bem grande agora o eleitorado brasileiro nessa eleição a minha intuição algumas análises que eu tenho ouvido que eu tenho acompanhado muita observação em rede social está me demonstrando que nós vamos ter o data serrão está ali de olho nós vamos ter surpresas nessa eleição ainda tem muita gente que não definiu claramente o voto tem gente escondendo o jogo para todos os lados essa eleição polarizada vai ficar bem claro o que eu já falei aqui vai ser a eleição entre quem quer um Brasil correto com mudança com honestidade e o resto aquele passado que desagradou então essa vai ser a decisão dessa eleição e se por acaso o eleitorado decidir que o bom é o passado ruim de roubalheira e corrupção que a terra lhe seja leve Cris por favor para a gente fechar essa análise toda a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro e também essas estratégias que a gente está mencionando aqui olha do Ciro é aquilo que eu falei eu sinto ele como perdido absolutamente perdido em relação ao discurso do presidente Bolsonaro acho que faltou a gente comentar que ele falou da guerra da Ucrânia quando ele menciona preços de combustíveis aqui no Brasil e tudo e defende aquela posição neutra do Brasil explicando que a gente precisava valorizar nossa agricultura inclusive dar números da nossa agricultura e da nossa preservação ambiental que é única no mundo digam o que quiserem mas nenhum país tem uma floresta do tamanho da Amazônia com 84% de sua mata original preservada e isso cala a boca de qualquer esquerdista militante cheio de narrativas vazias falando de ai de queimada ai de não sei o que de governo Bolsonaro não pega todo o histórico de queimadas de todos os governos não olha para os outros países que estão ardendo em chamas aí um verão europeu o próprio verão americano foi super quente com muita seca muita queimada o Bolsonaro fala também da questão hídrica das nossas matrizes energéticas dando a real também para o resto do mundo então ele vai lá e mostra com muitos fatos sem narrativas o que é realmente o Brasil traz alguns números atuais da economia fala da recuperação econômica pós pandemia que é infinitamente melhor do que a maior parte dos países ainda que essa esquerda louca que vai espalhando narrativas também para a esquerda louca mundial fique dizendo que é pibinho que é isso que é aquilo sem olhar para a real importância do que está acontecendo no Brasil nesse momento pós pandemia e importância mundial porque nós somos um grande exportador de alimentos muito bem são 5 horas e 36 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News eu vou para o resultado parcial da nossa enquete que a Cris mencionou a respeito da Amazônia nós perguntamos a vocês se vocês estão satisfeitos com o atual nível de preservação da floresta amazônica nós temos mais de 1.200 participações 1.276 participações no nosso site se você está nos assistindo e quer dar a sua opinião jovempan.com.br 85 86% praticamente a 14 dessas pessoas que votaram estão satisfeitas com o atual nível de preservação da floresta Piperno você quer finalizar porque eu vi que você estava contestando um comentário da Cris por favor não de fato há um um grande nível de preservação da floresta amazônica é verdade mas muito por conta do que foi feito lá atrás inclusive das leis porque agora nesse governo a devastação aumentou foi recorde e não são dados meus ou da esquerda maluca embora a extrema direita predatória discorde os dados são do INPE são dados oficiais dados de um instituto que faz parte do próprio governo então aumentou e é isso que o mundo critica Constantino por favor o Brasil está bem na foto não tem que aceitar pito hipócrita de grupos de interesse lá fora como fazem um trabalho pouco e cumpre-se jornalistas militantes no Brasil e eu quero destacar que o presidente falou e falou muito bem na ONU mas a gente acabou focando nisso e ignora o que os outros falaram o Gustavo Petro o ex-comunista guerrilheiro que chegou ao poder com apoio de Lula na Colômbia ele foi fez um discurso sobre o que faz mais mal para o mundo a cocaína ou o petróleo ou o carbono o cara subiu no púlpito da ONU para declarar que apoia a descriminalização da cocaína nós já temos o narcotráfico no comando em alguns países latino-americanos nós vamos defender isso para o Brasil?